E a nossa segunda parada no passeio é nesse marco das três fronteiras do lado da Argentina. Aqui nós temos as três bandeiras dos três países, ali nós temos do lado lá o Rio Uruguai e do outro lado é o Brasil. Legenda Adriana Zanotto E nós estamos agora no marco das três fronteiras, só que do lado da Argentina. Aqui nós achamos ainda há pouco as três bandeiras dos três países, aqui nós temos o Rio Paraguai e do outro lado a ponte da integração, a nova ponte que liga o Brasil à Argentina. É uma das maiores pontes de estalhadas da América Latina, do outro lado você tem uma rota gigante, né, que está entre as três maiores também. E essa área aqui é uma área de contemplação em parada em Poeta Iguaçu. Destino, se você vier para cá para a região de Foz do Iguaçu, é uma parada obrigatória. Vem com a gente! 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 Vem com a gente!